Olá, meu povo! Tudo bom? Como é que estamos? Sejam bem-vindos aqui ao canal, tá? Pra mais um vídeo, mais um tema. Gente, me pediu pra fazer alguns temas lá, né? Tô indo pelos temas lá da comunidade, né? Perguntaram pra mim assim, Liz, é verdade que Demet, Osdemi e Odinorque brigaram? Estão brigados? Será, gente? Bom, vamos saber, né? Fiquei curiosa também, assim como vocês, pra saber se essa fonte aí é verdadeira ou não. Vamos ver aqui as cartas, a opinião do Tarot a respeito disso. E é isso, vamos lá, esse é o nosso tema. Se você gostar da proposta do canal, já vai se inscrevendo, deixa seu like, seu comentário, se eu chego pra pertinho de nós, né não? Se você desejar uma consulta comigo, é só você entrar em contato com o número do meu WhatsApp, me chama lá, o WhatsApp tá na página inicial do canal, na capa do canal, tá? Dá uma olhadinha lá, me chama e a gente vai conversar sobre consultas, né? Sobre sua vida pessoal, amor, trabalho, finanças, enfim, o que você quiser. Vamos ver se Demet, Osdemi e Odin estão brigados ou não, né? O que que tá rolando? A atriz Demet, Osdemi e o ator Odinorque que trabalharam juntos em Odinorque. São brigados? Estão estremecidos? Estrônio, né? Vamos ver o que que sai aqui, né? Vamos ver se eles estão brigados e se eu for falta. Sete de espadas. Suto maior. O eu falo de quatro de espadas. Itchá! Cavaleiro de espadas. Hum, olha. Cavaleiro de espadas sempre fala de um certo desentendimento, algumas coisas nervosas, né? Deixa eu ver. É alguma coisa relacionada a trabalho. Eita, caiu aqui, eu vou aproveitar. Cavaleiro de copas. Gente, olha. É, pode ter havido, assim, algum arranhãozinho aí, alguma coisa, alguma proposta, né? É, de trabalho, alguma coisa no trabalho que, sabe? Não foi resolvida, que tava se esperando, sete de ouros, tá? Que assim, gente, o tarô, ele não me traz uma redação completa, tá? Tipo assim, a redação era uma vez, fulaninho que morava, não. É assim, tá? Ele me dá as cartas e eu que lute aqui pra interpretar. Então, eu tô tentando interpretar da melhor forma possível. Vamos encaixar aí, porque a gente pode tentar ser uma realidade, tá? Me parece que houve algum desentendimento, sim. Cavaleiro de copas sempre fala de algum desentendimento, tá? Relacionado a um sete de ouros, assim, alguma coisa que estava sendo pensada, maturada, esperada em relação ao trabalho, tá? Então, estavam se esperando alguma coisa sobre o trabalho, né? Aqui, ó. Tá? Alguma proposta sobre o trabalho. Me parece que esse trabalho não aconteceu. Alguma coisa aconteceu aí, que não rolou e houve um pequeno desentendimento. Vamos ver, né? Deixa eu pedir mais qualificação, tá? Eu sou isso, né? Então, assim, a princípio tem um fundamentozinho aqui, tá? Vamos ver. O que rola? Realmente, Demetrius, Demi e Ediorect estão brigados? Um, só um pequeno desentendimento. Me fala mais, tá? Por favor, clarece mais, clarifica mais isso. Que coisa, hein? Houve um estresse, sim, tá? Alguns pequenos estão até um pouquinho, assim, afastadinhos um do outro, tá? Gente, tô suando aqui até frio. Não sei por quê. Bom, olha só. Sim, houve um pequeno estresse nas comunicações, tá? Valete de ouro, 10 de pausa, uma briguinha. Alguma coisa relacionada a uma perda de um trabalho. Alguma coisa que foi, que tinha uma proposta, né? Mas a coisa não aconteceu, ou a coisa não andou como eles queriam, ou pode ser assim, tá, gente? Ou a coisa não aconteceu e eles ficaram estremecidos, tá? Ou um concordou, pode ser que seja isso, tá? Um concordou e o outro não concordou com o projeto. E aí houve, né? Esse embate, assim, mas por que você não tá concordando? Poxa, sabe aquela coisa assim, aquela discordância entre um... Então, tem algum trabalho sendo visto? Alguma coisa que tava sendo vista? Eu não sei se é em relação ao Adifaral, um novo projeto. Que a coisa é... Não houve um acordo entre os dois, né? Houve aqui, ó, uma perda. A coisa não andou, não caminhou. E pode ser que eles tenham se estranhado de alguma forma, tá? Ó. Valete de ouro, dez de paus. Uma comunicação meio nervosa. Como eu falei, cavaleiro de espadas é um estresse, né? Pode ser que agora eles estejam um pouquinho, né? Cada um na sua. Não estejam se falando tanto. Estejam um pouquinho, né? Vamos ver se eles vão fazer as passes, se eles resolvem essa situação que trouxe o estresse ou não. Então, o pano de fundo é o trabalho, tá? Um trabalho que tava sendo visto, elaborado, pensado, encaminhado. Mas houve um desacordo, alguma coisa não agradou. Ou a Demet ou o Jim, ou os dois. E eles acabaram tendo uma pequena discordância ali, tá? E trouxe um embate verbal, tá bom? Vamos ver se eles vão resolver logo essa história ou não. Peraí, vamos lá. Vamos tentar organizar essa logística. Cavaleiro de ouros. Olha, a proposta do pessoal for furado abaixo, ó. Ih, aí, ó. Sim, eles vão superar os estresses, tá? Com certeza, tá bom? Então, o que que eu posso falar pra vocês? Ó, as de ouros, nove de copas. Mas aqui, ó, o estresse, aqui tá vendo o dez de paus, que é abrigo, estresse, né? E a superação, seis de paus. Ou seja, as coisas vão voltar às boas lá, tá? Então, assim, o que que eu posso falar? Eu não sei, gente, do que que eu falo, né? Ah, porque você fala as coisas. Mas tem que falar as coisas assim, gente. Aqui não tá escrito, olha, foi um trabalho assim, assim, assado. Não foi, tá? Que diz que foi. Foi o trabalho. Foi em relação ao trabalho. Não acordaram em alguma coisa, discutiram, houve mal-estar, tá? Mas aqui me diz que haverá superação. Olha, as de ouros, nove de copas, coisa, ó. Nove de copas, as de ouros. Aqui, seis de paus, superação do estresse, tá bom? A proposta, ó, parece que vão dar uma proposta melhor. Ou vão conseguir encaminhar a coisa melhor. Parece-me que, é... Eu acho que eles não conseguiram acordar valores, tá? Alguma coisa assim, tá bom? E houve uma pequena discussão entre eles, beleza? Um pequeno empate. Mas as coisas vão ser superadas. Aqui, ó. As de ouros, nove de copas, pode ser que mais pra frente aí a proposta seja melhor. Ou pelo menos que eles superem aí as dificuldades entre eles, tá? Mas houve uma discussãozinha assim, verbal, tá? Alguma coisa nesse sentido. Uma discordância entre eles. Não vejo uma inimizade, não, tá? Uma discordância, digamos assim, tá? Passageira, porque tem seis de paus trazendo vitória. É isso. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.